E o governador eleito Ratinho Júnior também foi diplomado hoje. Também foram diplomados os chefes do Executivo Paranaense. O futuro governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o mais novo e bem votado na história, a ocupar o cargo, e Darcy Piano, vice na chapa. Para Ratinho, sua eleição representa um momento novo na política do Estado. Nós vamos nos dedicar muito a poder melhorar a vida das pessoas, a implantar uma política que ao mesmo tempo é dinâmica, mas muito social também, na busca de dar tranquilidade para as famílias, uma qualidade de vida na área da educação para os filhos dos paranaenses, poder criar oportunidades de emprego para todos, em especial para os nossos jovens. Nós estamos muito focados em fazer do Paraná uma referência para o Brasil. E com a equipe que nós estamos montando, eu e o vice-governador da Cipiana, eu tenho certeza que a gente vai ser referência para o país. O vice-governador eleito afirma que vai trabalhar por políticas de comércio que gerem empregos. Nós vamos trabalhar muito com dedicação para fazer com que não só o comércio, mas a indústria, a agricultura, o agronegócio, todos tenham oportunidade para desenvolver e buscar o emprego, dar oportunidade a essa gente, que, aliás, na verdade, é o segmento que mais tem empregado no Paraná. Sendo o único eleito a discursar, Ratinho elogiou os representantes do Legislativo e disse que trabalhará para o desenvolvimento do Estado. É um momento de união do povo do Paraná, das nossas autoridades, em busca de uma agenda que possa colocar o Paraná no protagonismo do país. Sem dúvida alguma, fazemos que o Paraná coloque, de uma maneira muito rápida e positiva, toda essa esperança que as pessoas encostaram na gente a partir do último mês de outubro. Após a cerimônia, o futuro governador foi parabenizado por políticos, amigos e parentes.